Olá, então hoje nós vamos ver o Switch Case, que é uma das outras formas de fazer comparações dentro do JavaScript. Vamos imaginar um cenário onde nós temos permissões diferentes. Então nós vamos criar aqui uma variável permissão, ok? E essa permissão pode receber três possibilidades. Pode ser um usuário comum, pode ser um usuário gerente ou pode ser um usuário diretor. Então para que nós façamos essa comparação, você precisa definir um Switch e entre parênteses a variável que vai ativar essa condição aqui. E entre chaves nós vamos tratar os diversos cenários usando o Case. Então, imaginando aqui um cenário, vamos dizer que a permissão, que vai ser nossa variável aqui, nós precisamos substituir porque ela vai ser a variável que vai ativar esse bloco de código aqui. Vamos dizer que nós estamos tratando de um usuário comum. Quando se trata de um usuário comum, nós vamos colocar aqui o que vai acontecer. Então você coloca dois pontos e depois você vai colocar o código que vai ser executado caso aconteça isso. Então vamos dizer aqui que nós vamos imprimir no console um usuário comum. Perfeito? E logo após aqui nós temos que adicionar o Break. Por que o Break? É para que ele não continue lendo e comparando as outras condições. Porque ele já encontrou a condição aqui e nós não queremos que ele continue. Perfeito? Então, a lógica é literalmente a mesma aqui. Você pode copiar e colar. E você tem que mudar aqui só a condição de comparação. Ou seja, agora vamos dizer que estamos tratando de um usuário gerente. Então se é um usuário gerente, eu quero que imprima aqui o usuário gerente. Perfeito? E da mesma forma para o diretor. Diretor. E vamos dizer que não caiu em nenhum desses três casos. Como que eu posso tratar isso? No switch nós temos a palavra-chave default. Ok? Como default, você pode definir quais os comandos vão ser executados caso não caia em nenhuma das condições que você imaginou. Então vamos colocar aqui que, caso não seja nenhum dos três ali, nós vamos exibir um usuário não reconhecido. Ok? Então vendo na prática aqui, se nós definirmos a permissão para comum, o que vai acontecer? Nós teremos aqui um usuário comum. Temos um usuário comum. Se nós definirmos aqui para gerente, ele vai exibir usuário gerente. E similarmente, se nós definirmos usuário diretor, ele vai chegar aqui, perceber que eu passei um diretor, e vai exibir o comando que você definiu aqui embaixo. E depois ele vai parar, home break, e vai sair e esperar que uma nova condição seja passada para ele. Perfeito? Então, basicamente é dessa forma que você pode usar o switch. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Se te ajudou de alguma forma, pode compartilhar aí e comentar com seus colegas. Ok? Valeu! Tchau! 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 Tchau!